Cátia Aveiro desabafa após polémica crónica, isso na pele tantas vezes. A forma física de Cristina Ferreira e Maria Botalho Muniz foi alvo de uma crónica humilhante de Alexandre Paz no Correio da Manhã. Cristina Ferreira reagiu indignada, ameaçou processar o jornalista, aqui, e lançou uma onda de indignação nas redes sociais. Cátia Aveiro foi uma das figuras públicas que reagiu à polémica, uma vergonha. É preconceito e isso é crime, infelizmente meia dúzia de elitistas acham-se no direito de amenizar uma pessoa pelo seu físico. Sofri isso na pele tantas vezes e sei bem o mal que isso causa, um triste que lhe faltam neurónios. Se for o corpo padrão neurónio não importa, atendendo à visão desse triste. Já chegue de normalizarem este tipo de comentários. Vergonhoso, acrescentou a irmã de Cristiano Ronaldo.